TV ponto Jus, canal aberto com a justiça. Olá, hoje é terça-feira, dia dois de outubro, está no ar a TV ponto Jus, veja os destaques desta edição. Poder Judiciário lança peticionamento eletrônico, o novo sistema garante economia de tempo. Em vez de ser do meio dia até dezenove horas, ele poderá desde as seis, sete horas da manhã até às vinte e três horas. Escola Superior da Advocacia realiza curso para advogados de Mato Grosso. Para uma prestação jurisdicional e efetivação da justiça. E tem a agenda das câmaras julgadoras para quarta-feira. Os detalhes agora na TV ponto Jus, canal aberto com a justiça. Poder Judiciário de Mato Grosso lança sistema de peticionamento eletrônico. Agora os advogados terão economia de tempo e dinheiro. A ferramenta que vai ajudar advogados de todo o Estado a dar celeridade no processo de petições foi lançada na última semana pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. A partir de agora, as petições serão feitas pela internet. É apenas a possibilidade da parte enviar a sua petição pelo meio eletrônico. Aqui, essa petição será transformada em físico, ou seja, ela será impressa e vai ser encaminhada ao juiz de direito ou a distribuição, etc. Essa é a finalidade. Nós estamos nesse primeiro momento aqui, por um trabalho árduo da corrigidoria, tentando colocar fim àquelas filas que tanto incomodam os advogados e as partes. O sistema é garantia de economia de tempo e de dinheiro. Em vez de ser do meio-dia até 19h, ele poderá, desde as 6, 7 horas da manhã até as 23h, ele poderá peticionar e de qualquer local em que ele estiver, seja dentro do território da comarca ou fora da comarca ou Guiçá, fora do Estado de Mato Grosso. Então isso vai imprimir uma celeridade. Para fazer a petição eletrônica, o advogado precisa entrar no portal eletrônico do advogado no site do Tribunal de Justiça e preencher o formulário com os dados da petição. No caso de uma petição inicial, ela seguirá para distribuição. No caso de uma petição avulsa, ela seguirá direto para a vara onde o processo está em andamento. A advogada Neuza Fátima Antiqueves também vê economia, especialmente de combustível, já que não vai precisar se deslocar até o fórum. De tempo, dinheiro, combustível, né? Tudo vai facilitar bastante. A principal dela é a economia de tempo. O tempo que ele perde saindo do escritório dele para vir no fórum protocolar. O tempo de trânsito, combustível, o desgaste psicológico do trânsito, além da economia dentro do escritório dele de papel e toner, que agora será aqui pelo tribunal. Quatro câmaras cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça se reúnem nesta quarta-feira. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, no link Serviços. E lembrando que sempre depois das sessões, os julgamentos dos processos são postados na internet, no site YouTube, na página do Poder Judiciário, no endereço que você vê aqui na sua tela. Será realizado na Escola Superior da Advocacia, em Cuiabá, um curso de capacitação direcionado aos advogados do Estado. Os interessados podem fazer a inscrição na OAB. O curso começa no dia 4 de outubro, próxima quinta-feira. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Ordem dos Advogados do Brasil vão oferecer um curso sobre o tema Recurso Especial e Extraordinário. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o desembargador Juvenal Pereira da Silva, vice-presidente do TJ. Desembargador, qual é o público alvo e qual é o objetivo desse curso? O público alvo desse curso são os advogados, porque estão ligados diretamente na questão processual e diante do que foi discutido no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, as modificações com a lei ainda muito não acompanharam. E como estivemos no Supremo e no Superior, participando juntamente com a assessoria, trouxemos então maiores detalhes sobre de como deve ser processado e alguma dificuldade que tem advogado encontrado para postulação quanto aos recursos excepcionais. Então resolvemos compartilhar esses entendimentos que temos hoje e o que está sendo adotado em razão da lei que modificou os recursos para uma prestação jurisdicional e efetivação da justiça. Para o advogado que queira se inscrever, a quem ou onde ele deve procurar? É um curso praticamente promovido pela Escola Superior da Advocacia. Eles devem fazer a inscrição na própria OAB, ou seja, na subseção de Mato Grosso. Ok, desembargador, obrigada pela participação. Eusiane Teodoro para TV.jus. Está confirmada para sexta-feira a sessão extraordinária do Tribunal Pleno para a escolha dos desembargadores que irão ocupar as vagas abertas em decorrência da aposentadoria dos desembargadores José Ferreira Leite, José Tadeu Cury e Mariano Alonso Ribeiro Travassos. 13 candidatos tiveram as inscrições deferidas. Eles concorrem a três vagas, duas pelo critério de antiguidade e a outra vaga por merecimento. A sessão está marcada para as nove e meia da manhã no Plenário 1 do Tribunal Pleno. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã.